Vamos lá pra mais um vídeo com a Yuma Baia. No vídeo de hoje eu vou estar tentando a sorte na roletinha da Siren Mítica, rapaziada, junto com a BK57 lendária. Vamos estar tentando a sorte aqui nessa roletinha. Vou estar falando a respeito dessa roleta que eu tinha visto lá quando ela chegou, tá, né? Eu tinha visto ela antes. A roletinha chama Canto da Sereia Mítico. Eu vou estar mostrando o trailer aqui. Quando essa roleta chegou estava em live, por isso que eu comentei a respeito dela. Pra ser sincero, eu não curti muito a skin da personagem Mítica. Eu achei ela bem zoado que essa daqui, a Siren, tá parecendo mais personagem lendário do que um próprio personagem Mítico, tá? Mas vamos estar tentando a sorte aqui e conferindo aí as outras skins aí que vieram na roleta. Veio essa BK57 aqui também. Eu não tenho interesse por essa BK57 porque eu já tenho uma BK57 lendária. E eu não gosto, tipo assim, de repetir a arma, certo? Então, sem interesse aí pra BK57, que é essa skinzinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ela é muito bonita, bem top. Eu achei ela bem linda mesmo. Só que eu já tenho uma BK57 lendária, então não faz sentido eu ter outra, entendeu? E a Siren, canto da sereia, personagem Mítica, sendo sincero, aparece mais um personagem lendário do que o próprio personagem Mítico. Eles poderiam ter feito mais bonita, né? Na minha opinião, mais. Curtir também não. Uma mistura de Aquaman com Siren. Vamos ver aqui, ó. Mentira. Classe de desorientação aí específica pra Siren? Caraca, habilidade de operador também da desorientação específica pra ela. Contador de kill ele no pulso. Quando você mata inimigo no Battle Royale aparece isso. O início no multi-jogador totalmente diferenciado. E o início no Battle Royale vai ser esse daqui, ó. Ah, dá pra mudar as cores. Caraca, tá velho. Dá pra mudar muita coisa, mano. Caraca, mano. Olha essa caixa de pilhagem quando você upa ela com aquelas cartinhas de Mítico. Avião transportado por Siren. Nossa, mano. Os caras aí tem uma... O emote. Mano. Isso daqui ficou muito top, hein, mano. E aqui são as melhorias, certo? Caraca, rapaziada. Os caras aí, ó. Essa daqui é original. E aqui ela é mais equipada. Ela mais equipada, né? No nível máximo, o Mítico dela. Ela ficou muito mais linda, rapaziada. Agora eu multi ela. Agora tá da hora. Então vamos conferir os outros itens. Cartão de visitas. Emote. Canto da sereia. Lá ele, hein. Nossa. King Switch. A moto. Ó, granadinha top. Pingente. M13, mira padrão. Mira e cheiro padrão, tá? Caraca, e essa lâmina aqui? Nossa, mano. Essa lâmina aqui é linda demais, véi. Segura aqui com as mães. Mano, eu preciso dessa lâmina. PK57. Aqui, ó. Rapaziada, então vamos lá. 35 giros aqui. O primeiro giro. De interesse aí. A sereia e aquela lâmina. Se eu pegar cartão de visitas, mano. Segundo giro, 90 CP. Se eu pegar cartão de visitas. Foi na porcariedade hoje. Vamos lá. Terceiro giro. 155. Mano, aquela lâmina ali é bem importante. Tá sendo switch. Aí o pódio zoa. Quarto giro, 280. Aff, cartão de visitas. Só lixo. Quatro giros nessa roleta mítica. É, eu gostaria muito de ter pego essa lâmina. Mas infelizmente não veio uma lâmina épica e diferenciada. Então eu peguei esse pingente aí. Que não serve pra merda nenhuma. Indie switch. Tem umas bonitas. Emote aí lá ele. Bem zoada. E esse cartão de visitas aí. Cara, não tive sorte. Eu vi algumas pessoas comentando no meu grupo do WhatsApp. Inclusive se alguém quiser entrar, o link tá aqui na descrição. É, algumas pessoas comentando que pegou essa BK57 no segundo giro. Elas deram realmente muita sorte. Foram duas, se eu não me engano. Pegou a BK57 no último giro. Eu não tive sorte. Queria ter pego essa lâmina aqui. Mas deu ruim. Então o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.